Minha princesa, vamos à escadinha? Agora ela escala para entrar no escorregador dela. Cadê meu amor? Cadê meu amor? Oi! Aqui é minha filha. Eu estou vendo o seu pezinho. Eu estou vendo. Você vai querer ir no escorregador? Galerinha, não vai nadar. Conta para a galerinha o que aconteceu com a piscina. Não. O que aconteceu com a piscina, galerinha? Furou o peito da galerinha. Furou. Galerinha, olha o que aconteceu com a nossa piscina. A gente nadou toda a leg no domingo. Não foi, meu amor? E ela esvaziou. E ela esvaziou. Quem pisou? Quem pisou? A mim. Foi você que pisou? Sim. Não foi não, meu amor? Ela apareceu furada. Quem pisou? Mamãe não sabe. A gente tem que descobrir. Né? Ou pelo menos a gente pode curtir a piscina. Olha só, galerinha. Ela vai no escorregador. Olha só, galerinha. Que coisa mais linda. Ó. Ih, ela vai de barrigão, galerinha. Olha só. Olha só. Que linda. Que linda. Vai pela escadinha, meu amor. É mais seguro. Ontem choveu. Então encheu de água as coisas aqui. Então a gente está tirando a água. Ó, ela subiu. Coisa linda. Princesa. 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 Você vai escorregar de bumbum ou você vai escorregar de barrigão? Não, então você tem que... Então você tem que sentar no bumbum e escorregar. Ih, tem aguinha aí no seu negócio, amor? crowds, como você tem que... Não, então você tá pegando. Se tem aprendizado no seu negócio, amor. Não, então você tem que... P Ah You out there Gotta Me... Where are you going? Opa! 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 Ae! Conta para a galerinha que você ganhou ovinho de Páscoa! Galerinha! Hoje é dia de Páscoa na escolinha! A Júlia ganhou os ovinhos! Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro? Você quer que a mamãe abra? Tem mais ovinho dentro da sua bolsinha? Tem! Deixa eu ver, você consegue tirar o plástico aqui? Puxa o plástico. Vou estar abrindo, vamos ver o que tem dentro. O que tem dentro? Vamos jogar no papel. Tem alguma coisa, galerinha? Tá quase abrindo, já tá quase abrindo o ovinho do coelhinho. O que tem? Mostra pra mim, deixa eu ver. Ih, são aquelas bolinhas. Mostra pra galerinha. Ai, que delícia. Eu dei ela, Gui. Olha, agora você pode guardar seus ovinhos de volta, na bolsinha. Guarda aqui, eu fecho o ovinho. Ela ganhou. Ela achou tantos ovinhos hoje lá do coelhinho. Tcham, tcham, tcham. Você vai querer que abre assim? É? Você vai querer comer o vermelho ou o laranja? O vermelho. O vermelho. Vamos ver se essa balinha é gostosinha. Tchug, tchug, tchug. Ah, caiu, amor. Conseguiu pegar? Não, eu quero mamãe. Deixa eu não me ajudar. Vamos ver se a mamãe acha. Achei. É gostoso? É duro? Ou é macinha? Nham, nham. Cadu verde. Não, mas não tem peixe. Tem laranja e vermelho. Laranja. Isso aqui é o orange? Então toque. Vamos ver se ela vai gostar. Segura, não deixa cair não, minha menininha. É gostoso? Tem mais coisa? Tem mais alguma coisa dentro da sua cestinha? Quero ver. Cheio de olhinho. Cheio de olhinho. Ai, eu vou achar. Você vai achar? Olha que bonitinho esse aí, meu amor. É um piu-piu ou é um patinho? É um piu-piu. Ai, que lindo. Tem alguma coisinha dentro dele? Chacoalha. Não, eu acho que esse aqui tá vazio. Tem? A gente já pegou a balinha dele, né? Então guarda ele. Mas se tem mais? Ah, tem. Tem nesse aí? Tem. Deixa eu ver. Esse aqui tem plástico pra arrancar? Você consegue puxar? O plástico? Vamos ver o que tem dentro. O plástico vai colocar aqui no lixo. Se tem mais. Posso te ajudar? Eu abro pra você. Aqui, ó. Essa aí, ela vai abrir? Vamos ver. Ih, mais balinha das coloridinhas. Que delícia. Mas essa aí, amor, guarda ela, porque ainda tem mais duas aqui, ó. Ainda tem a laranja e a vermelha. Não precisa abrir, não. Vamos terminar com essa primeiro? Você quer a laranja e a vermelha? Não, vamos, ó. Então pega a laranja aí do pacotinho. Desculpa. Desculpa, ou o que? Desculpa. Filhinha, o que você tá fazendo? Aqui, a galerinha quer saber. Conta pra eles. Você tá colocando a mochila? Fala com a galerinha que você pôs o seu ombro. Um pouco, menino. Você pôs o que no ombro. Você pôs o que no ombro? Lava aqui. E que mochila que é essa? De Wiggles. É do Wiggles? O que que nós estamos esperando, hein? Palhaço? O palhaço molhado? Não, é o palhaço. É o palhaço, ele vai aparecer na janela? Aí, ó. E o povo tá gritando pro menino, amor? Que no povo tá gritando. Tá gritando? É porque eles tão chamando o pessoal lá embaixo pra sentar com eles, né? Eles também tão esperando o palhaço molhado. Cadê o palhaço molhado, amor? Onde ele está? O palhaço? Onde a gente está chamando. Ah, onde que a moça tá chamando? Ela tá sentada esperando ali o pessoal dela subir, tá vendo? Ela tá procurando eles. Filhinha não sabe aí. Juli, Juli, Juli. Aqui você cai, meu amor. Ó, Piri. Ó, Piri. Opa! Chegamos agora no Walmart pra fazer as compras do aniversário. Olha só, galerinha, a Juli vai comendo um picolé. E ela tá com um pillow. Ela vai deitada toda confortável no carrinho. Queria eu estar na posição dela. Passamos no Walmart pra fazer as comprinhas do aniversário. É gostoso esse picolé? É. É muito bom? É. Picolé de manga? Olha que delícia. A gente comprou muito picolé pra aniversário. Eu não quero esse aqui. Você não quer não, meu amor? Não quero. E agora? Eu não quero. Ai. O que é isso? É muito bom. dança com o velhinho, linda aperta o pezinho dele dança com ele dança com ele